Por favor me desculpe, não me leve a mal Eu sempre fui assim, fui um cara legal É prato de energia e muito amor pra dar Mas a decepção mudou a minha vida Quando apostei no amor de uma mulher bandida E de lá pra cá O macho que abramacho começou a chorar Quem antes não vivia, hoje não sai do bar Essa paixão maluca, ou vou me acondutar Tá de fazer dó do jeito que tá Desse jeito aonde é que eu vou parar O macho que abramacho começou a chorar Quem antes não vivia, hoje não sai do bar Essa paixão maluca, ou vou me acondutar Tá de fazer dó do jeito que tá Desse jeito aonde é que eu vou parar Por favor me desculpe, não me leve a mal Eu sempre fui assim, fui um cara legal É prato de energia e muito amor pra dar Mas a decepção mudou a minha vida Quando apostei no amor de uma mulher bandida E de lá pra cá O macho que abramacho começou a chorar Quem antes não vivia, hoje não sai do bar Essa paixão maluca, ou vou me acondutar Tá de fazer dó do jeito que tá Desse jeito aonde é que eu vou parar De um macho que abramacho, ou vou me acondutar Tá de fazer dó do jeito que tá Desse jeito aonde é que eu vou parar 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 Desse jeito aonde é que eu vou parar